Olá pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma opção de sobremesa, em especial para o Natal, para as festas de fim de ano e até mesmo ocasiões especiais. E eu não podia deixar de trazer aqui para vocês uma torta na travessa que tem feito o maior sucesso, inclusive sucesso de vendas. É uma torta de morangofi que é muito simples e muito fácil de fazer, fica um sabor super agradável e não é enjoativa e é ideal para quem é fã de morango, então vale super a pena, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Então vamos começar, aqui na panela eu começo colocando uma caixa de leite condensado, essa caixa contém 395 gramas, em seguida vou colocar duas caixinhas de creme de leite e cada caixinha contém 200 gramas e vamos colocar por último 100 gramas de chocolate branco, eu estou usando o chocolate nobre, mas vocês podem usar um da sua preferência, não tem problema. No lugar do chocolate branco vocês podem substituir por 3 colheres de sopa de leite em pó da marca da sua preferência e vai ficar muito bom também, tá? Se você for usar pessoal o chocolate branco como eu estou usando, não precisa vocês colocarem manteiga nem margarina, mas se você usar o leite em pó é importante que você coloque uma colher de sopa de manteiga ou margarina na sua receita, tá bom? Agora vamos levar tudo ao fogo e como eu sempre falo em todos os vídeos, é muito importante que vocês coloquem o fogo do médio para o baixo para não queimar e você vai mexer sem parar até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Lembrando que não é no ponto de recheio, nós estamos fazendo aqui uma sobremesa, então vai ficar um ponto mais mole, tá? E o ponto certo da nossa sobremesa é exatamente essa aqui. Quando começar a ferver assim muito bem, mas não pegar a consistência igual um recheio, você já pode desligar o fogo, tá? Porque se não, se você continuar mexendo aí, na hora que esfriar, porque precisa esfriar para montar a torta, vai ficar um ponto como se fosse um recheio para bolo. Então é esse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês, quando levanta a espátula, ela cai mais molinha, mais líquida, não cai igual o recheio em blocos, um recheio mais firme, tá? Agora eu vou passar aqui para um recipiente, porque como eu falei para vocês, para montar essa torta, precisa esfriar tudo completamente. Então, eu passei aqui para um recipiente, vou cobrir aí por cima com plástico em contato, assim evita criar uma nata, uma película ali em cima da minha sobremesa, e vou deixar esfriar de preferência fora da geladeira, que é em temperatura ambiente, até esfriar completamente. Vamos fazer agora a farofinha, porque como eu falei, é uma torta na travessa, né? Então vamos precisar aí de uma farofinha, tá? Aqui eu tenho um pacote pessoal de biscoito, não sei se vocês chamam de bolacha, biscoito, mas é aquela de maisena, só que no sabor de chocolate, tá? Se você não quiser usar no sabor de chocolate, não tem problema nenhum, você pode usar aí no sabor de maisena mesmo, tá? Que não seja o sabor de chocolate. Aqui eu estou usando um pacote, vou colocar no liquidificador, mas vocês podem usar um processador, que fica até mais fácil. Eu estou usando aqui o liquidificador para vocês verem que dá para fazer também. Você vai bater muito bem no seu liquidificador ou processador, até virar uma farofa, uma farinha, tá? Agora que eu bati aqui muito bem, tem que ficar assim pessoal, igual uma farofa mesmo, igual uma farinha, tá? Agora nós vamos acrescentar aqui, para essa farofa ficar úmida, nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida, tá? Porém uma dica muito importante, vá colocando aos poucos. Você coloca primeiro 2 colheres de sopa de manteiga ou a margarina derretida, pode ser com sal ou sem sal, não tem problema. O importante é essa farofa ficar bem úmida. Inclusive eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para vocês terem certeza se está no ponto certo. Você vai pegar um pouco dessa farofa nas suas mãos e vai apertar. Se der liga, esse é o ponto certo, tá? Então você coloca primeiro 2 colheres de sopa. Se você viu que não deu essa liga que eu estou mostrando aí para vocês, aí sim você coloca mais uma colher de sopa da manteiga ou a margarina, mas no total mesmo, no máximo, são 3 colheres de sopa. Agora é só deixar aqui ao lado, reservar fora da geladeira e vamos bater agora o chantilly na batedeira. Aqui na batedeira eu vou colocar meia xícara de chantilly, eu estou usando apenas 120 ml, tá? Para mim foi o suficiente. Vou colocar 2 colheres de sopa de leite em pó, porque eu acho que o sabor fica muito mais gostoso e também esse leite em pó, ele vai ajudar a deixar o meu chantilly mais consistente, mais firme. É muito importante porque vamos usar morango que solta água. Já já eu vou passar uma dica também aqui para vocês com relação a isso, tá? Você vai bater na batedeira o chantilly até chegar no ponto bem firme. Tem que ser aquele ponto bem firme mesmo que quando você pega a espátula, pega um pouco do chantilly e o chantilly não pode cair. Vou dar aí um exemplo para vocês no decorrer do vídeo. E o ponto certo é exatamente esse. Vocês estão vendo aí que o chantilly está bem firme, bem consistente, mas se você quiser pode pegar uma espátula, um pouco do chantilly virar. Se não cair, esse é o ponto certo. Agora vamos colocar o nosso morango. Você pode cortar o morango um pouco maior, porque o morango ele solta muita água. De preferência, se você puder escolher aí morangos que não estejam muito maduros, assim vai evitar que solte água mais rápido também, tá? Agora é só misturar tudo muito bem. Aqui, pessoal, eu estou usando duas caixinhas, mas assim, duas caixinhas no total, já incluso a decoração. Se você achar muito, uma caixinha de morango já é o suficiente, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Uma dica agora muito importante, você pode deixar toda a sobremesa pronta e essa parte de colocar o morango com chantilly, você pode deixar aí próximo ao horário, mais ou menos aí 4 horas antes de servir a sua sobremesa. Assim, vai evitar que os morangos soltem muita água. Se você for vender, você pode deixar para colocar essa parte do chantilly com morango próximo ao horário que você vai entregar o cliente. Então, é só manter na geladeira o chantilly depois que bater, tá? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar também algumas dicas para vocês com relação a isso, porque como todo mundo sabe, morango, ele solta água, tá? Então, para não estragar aí a sua sobremesa. E agora, com tudo pronto, vamos para a montagem da nossa sobremesa. Aqui eu vou usar uma embalagem que é a G34, é a maior que tem. Vocês conseguem achar em lojas de artigos para festas, lojas de embalagens, mas não precisa ter uma embalagem dessa, tá, pessoal? Basta você ter aí uma travessa que vai dar super certo. Vamos começar colocando primeiro a farofa, né? Que preparamos. E aí, você vai apertar muito bem com a colher. Esse processo é muito importante que você faça, tá, pessoal? Não deixe aí a farofa no fundo da sua travessa, assim, solta. Então, é importante que você vá apertando como eu estou fazendo muito bem. Agora, uma outra dica muito importante. Se você quiser, na sua torta, mesmo sendo na travessa, se você quiser aquela casquinha mais crocante da bolacha, do biscoito, você pode levar ao forno. Não nessa embalagem, mas numa travessa que possa ir ao forno. Aí, você pode levar no forno por 10 minutos, no máximo, tá? Mas, se você fizer numa embalagem como eu estou fazendo, ou fizer numa travessa e não quer levar ao forno, não tem problema nenhum, porque aqui não tá cru, tá, pessoal? É só se você quiser uma casquinha aí da bolacha, do biscoito, mais crocante. Aí, vocês podem pegar essa dica, tá bom? Agora, eu venho com aquele creme que eu levei ao fogo e precisa estar completamente frio. É muito importante que esse creme, assim como a farofa que vocês vão usar em manteiga derretida, caso esteja quente, tudo tem que estar completamente frio, tá bom? Pra você montar aí a sua sobremesa. Então, eu coloquei todo o creme aí por cima da farofa e agora eu venho com uma espátula espalhando tudo muito bem. Agora que eu espalhei muito bem, eu venho com chantilly e o morango e vou colocar aí por cima. É uma sobremesa que fica super refrescante por causa do morango, chantilly, então assim, equilibra bem a sobremesa, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, não fica uma sobremesa enjoativa, tá? Principalmente pra vocês que não gostam aí de, apesar de ser doce, né, a sobremesa, ela não fica enjoativa, ela fica um sabor super agradável e pra vocês que é fã de morango, vocês vão amar essa sobremesa. Agora, eu coloquei tudo aí por cima e espalho muito bem com a espátula. É uma sobremesa muito fácil, como vocês viram de fazer, então vale super a pena. Agora eu vou cobrir aqui a minha sobremesa com a própria tampa da embalagem, mas se você fizer numa travessa que você tiver na sua casa, cubra muito bem aí com plástico filme ou papel alumínio antes de levar pra geladeira. E aí sim, nesse momento, você vai levar pra geladeira por no mínimo quatro horas, tá? Antes de servir. Aí você leva pra geladeira e depois sim que você tirar da geladeira, você coloca o suspiro aí por cima pra decorar morangos. Aí realmente a decoração é conforme a sua preferência. E aproveitando e falando novamente sobre dicas do morango, o que vocês podem fazer também é deixar essa sobremesa já pronta, semi-pronta, né, na geladeira. Você pode montar a farofa já na travessa, colocar esse creme branco e cobrir muito bem e deixar lá na geladeira já gelando. O que vocês podem fazer também é deixar o chantilly já batido em outro recipiente sem o morango, sem misturar o morango. E aí próximo ao horário que você quer servir, se você vai servir na ceia ou uma ocasião especial, você pode pegar próximo ao horário misturar o morango, colocar aí por cima, vai ficar tudo gelado porque estava na geladeira, então vai ficar uma sobremesa deliciosa e não vai ficar aquele morango soltando água. É uma outra dica também, eu estou passando aqui para vocês que dá para fazer, se você quer a sua sobremesa aí sem excesso da água do morango. E depois de quatro horas na geladeira, eu tirei e vou começar a decorar agora. Eu gosto de decorar somente depois desse tempo que fica na geladeira, porque assim mantém o suspiro pessoal bem crocante, tá? Então eu prefiro realmente fazer a decoração somente depois do tempo que fica na geladeira. Agora eu vou colocar suspiro aí em toda a volta e também na parte do meio. Esse suspiro que eu comprei foi na loja de artigos para fechas, mas consegue achar também em mercados. É muito fácil de achar e não é caro, não é tão caro assim a ponto de não dá para colocar em cima da decoração, né? Tem pessoas que preferem fazer o suspiro caseiro, então assim, não tem problema, tá pessoal? Realmente é opcional. No meu caso, já compro pronto mesmo para economizar tempo, né? Principalmente para vocês que vão vender ou até mesmo fazer só uma travessa, eu acho que vale super a pena. Aí eu coloquei alguns morangos em cima só para decorar mesmo e assim pessoal, ficou o resultado da minha sobremesa. Como vocês viram, é uma sobremesa muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer. Uma sobremesa super refrescante também e bem agradável, tá? Agora eu vou cortar aí um pedaço novamente para vocês verem o resultado por dentro. Como eu falei para vocês aqui na descrição do vídeo, vou deixar algumas dicas para vocês e também vou deixar tudo detalhado aqui os ingredientes que eu usei, tá? A validade dessa sobremesa também eu vou deixar aqui tudo detalhado na descrição do vídeo para vocês. Então é dessa forma que eu finalizo aqui mais um vídeo com vocês. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!